Você conhece a região do Cariri Cearense? A região localiza-se no sul do Ceará, possui 29 municípios e conta com área metropolitana formada pelas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Hoje, o Cariri é destaque no estado pelo crescimento que vem apresentando nos últimos anos e que só tende a aumentar. Conhecido como Oásis do Ceará, o Cariri é cercado pela Chapada do Araripe, uma área com 178 quilômetros de formação paleontológica e relevo, que torna a região repleta de fontes, piscinas naturais e áreas de altitudes elevadas, como o Horto do Padre Cícero, em Juazeiro, e o Pontal da Santa Cruz, em Santana do Cariri, que contam com uma vista panorâmica da cidade e atrai amantes da natureza para fazer trilhas, rapel, voo de parapente, entre outros esportes. Além disso, o Cariri resguarda uma forte cultura popular. Na região, é possível encontrar prédios e centros históricos que preservam e mantêm viva memórias coloniais. A cidade de Barbalha é referência nisso. Abrange um centro histórico que é palco da festa de Santo Antônio, popular pau da bandeira do Santo Padroeiro, um festejo que atrai curiosos do Brasil e do mundo para conhecer os costumes culturais da tradição, que virou tema de documentário. A tradição da região é a Mostra Sesc Cariri de Culturas, evento anual que atrai turistas apreciadores da cultura popular todos os anos, promovendo apresentações artísticas gratuitamente. Uma característica forte do Cariri é o abundante acervo paleontológico de fósseis raros e preservados encontrados aqui na região. Há também um calcário laminado próprio, nomeado Pedra Cariri, que é bastante utilizado na construção de casas e responsável por mover boa parte da economia de Santana do Cariri e Nova Olinda. O crato é destaque quando se fala de belezas naturais e clima agradável. Possui geocítios preservados pelo Geoparque Araripe, que são visitados durante todo o ano pelos nativos da cidade, como a Cascata e o Sítio Fundão. É a cidade-sede da primeira universidade da região, a Urca. Da Refeza, estação de onde partiu o primeiro trem do Cariri e a mesma onde Luiz Gonzaga saiu para ganhar o mundo. Da banda cabarçal dos Irmãos Aniceto, da socióloga, psicanalista e ativista política Violeta Raiz. E da Praça da Sé, onde ficava a aldeia dos índios cariris. O Cariri também é terra natal de artistas e projetos reconhecidos internacionalmente, como o mestre Expedito Celeiro, famoso pelo design único de suas peças no couro. O fotógrafo Tiago Santana, o cantor Fábio Carneirinho, o cineasta Rosenberg Cariri, a fundação Casa Grande, Mestre Noza, Lira Nordestina e tantos outros. O Cariri possui como metrópole a cidade de Juazeiro do Norte, considerada a mais desenvolvida economicamente e com a maior população. São mais de 270 mil habitantes, segundo o IBGE de 2018. A cidade conta com aeroporto, metrô, shopping, centros culturais e museus, além de ser um polo universitário da região, contando com 56 cursos de graduação distribuídos em universidades públicas e faculdades privadas. Isso sem contar especializações e EADs. Com um forte turismo religioso ligado à figura do Padre Cícero, Juazeiro está entre as seis cidades com maiores eventos religiosos do Brasil. Através da fé religiosa, Juazeiro já recebeu mais de meio milhão de visitantes em uma única romaria. Por ano, a cidade recebe por volta de 2 milhões de turistas, entre eles estrangeiros. Juazeiro ainda conta com uma população flutuante de 1 milhão de pessoas, que vêm e vão todos os dias. Com esse crescimento, só em 2017 surgiram 142 novos bares e restaurantes. E até setembro de 2018, registrou-se o surgimento de mais 136. Atualmente, a cada 15 dias surgem 5 novos bares e restaurantes em diferentes locais da cidade. As opções gastronômicas são diversas. Entre elas estão comida mexicana, árabe, japonesa, hamburgueria artesanal, lanchonetes americanas, docerias, entre outros. Portanto, todos esses fatos confirmam a capacidade e riquezas culturais e econômicas da região. Além do desenvolvimento de polos gastronômicos, mercado que cresce e atrai cada vez mais público. Muitas cidades já receberam o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas nenhuma no interior do Nordeste. O Cariri é esse lugar. A Brasel, vem pro Cariri! A Brasel, vem pro Cariri!